SORRY I AIN'T GOT NO MONEY, I'M NOT TRYING TO BE FUNNY, BUT I LEGEND Granadinha vai voar! É o mesmo time, gente! Como é, amigo? Ah, não! A gente tem Smoke Gecko! A gente tem outro, eu sei! Mas é! Olha lá! O ouro que o John Geyser conseguiu! Fazer o possível é impossível, é! Sem cara! Bora ser! Bora ser! Bora ser! Bora ser! Bora ser! Eu ia be! Mas tudo bem! Eu ia be! Mas tudo bem! É isso aí! Eu ia be! Mas tudo bem! Eu ia be! Mas tudo bem! Eu ia be! Mas tudo bem! Nada! Eu vou acertar as costas pra cuidar o cara vai lurchar! Carregado, já! Já, procuro! Ó! Procurei todo! Eu desci não morre de novo, hein! Calma aí! Que ele tá tirando barato! Tem aí dentro da dele! Vai abrir a porta aqui! Porra! Spike no chão! C! O cara é tozinho, hein! O ouro! 55 da... Tem 3 aí! Sai louco! Tá bem empática! Lá vai Falcão! Nossa, meu jogador! Viu! Spike comigo! Spike no chão! C! Deixa passar! Fala! 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 Conversão neles! Nossa, é pra extra! Não, pernão! Eu quero que o cara é brilhante! Ele ia matar todo mundo! Quer abrir barulho no B! Sem car... Peraí! Faz de novo! Vai ter granada, cara! Eles, porra! A primeira coisa que vai ser granada dele é ainda vai ter o da Astra aqui pra puxar! A melhor entrada da gente é no B! Granada! Inimigo no arco! Tinha cara! Tinha cara! Nossa! Recarrega! A! 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 Nossa senhora! Ela ganhou! A! 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 Ah, eu morri, apertei o treco aqui sem querer. Engenheira, vou botar. Tem um aqui comigo. Dois. Um, dois, toque. Um, inimigo. Barrocha. Boca. Eu morri. Eu morri. Eu morri. Ah. Uh. Ai, caraca, deu sonho. De novo, velho. Eu acabei de acordar, então só eu não vou ter por enquanto. Vai ter ganhada de novo. Vai ter ganhada de novo. Vai ter ganhada de novo. Foi o cara avançado, vocês viram. Tem ser rushando aqui. Nossa, que tiro cagado esse cara dele. Eu sei, eu tirei, mas ele sempre puxou. Eu peguei ali. Calma aí, Ed. Calma aí, Ed. Calma aí, Ed. Consegui não. Corrida iluminada. Colocar. No granado expansivo. Granada. Tem dois, três aqui, na verdade. Spike no chão. Alô. Matei o... O Yorupo. Último jogador vivo. Quando arranca, eu não tô à direita. Eu ganhei. Gastão um. Coloquei a outra visão. Vamos deixar isso aí parada. Gastão 30 segundos. Eu acho que tá lá dentro. Eu acho que tá dentro. Não dou certeza. Acho que ela tá no... A gente tá muito roubado com esse teste dessa, mas eu foderam o teste dela muito. Onde será que é muito? Tinha duas dessas dessas. Tinha mesmo. Só apertar o botão. A mulher mandou ela arrancar o dedo. Lá vai, Card. 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 Eu roubei. Eu roubei. Tem um bagulho da Aja. Lá vai, Card. Deixe-me por aqui, por favor. Vou ter que correr até lá embaixo pra te curar? Vai esperando. Tá aqui no céu tem, ó. Tô ouvindo. Valeu. Vou ouvir. Céu. Eu quero trabalho de outro lado. É um inimigo. Bem direto, talvez. Sempre que tenho abrindo C e abrindo B. O Yoro, ele cisma de abrir C ali pra tentar atirar, mas ele não consegue. Cadê? Mata o Yoro lá. Cadê? Vamos pegar ele aqui e voltar no C. Pegar ele o quê? Do C, tá falando? É, eu vou C.H. primeiro, peraí. Granada! Vamos ver se a gente abriu. Ele tá me abriu. Ele tá me abriu. Tá aí dentro, Fran. Vai, vai, tá. Vai, vai, tá. Corre! Uau! O que é o Joy? Dois abriu em mim na base dele. Cachoeira, que eu já tô. Atrás dele. Achei um. Já tá um menino. Oitenta. Vem pro plantar, vem plantar. Caraca, corre duro agora. Tá plantado. Tava a cachoeira. Ele já deve ter mudado pro bomb. Bomb. Deve ter que ficar dela. Nossa, acabei tudo. Tá lá, não se tenta pra frente aí, o chat. Tá certo muito. O bravo, o bravo vem à frente. É, sabe quando você espera que a pessoa relaxa e faça alguma coisa? Não é o bichão, não. Ah, assim. A mulher ceguou, ficou parada. Eu fiquei sem reação. É o bichão mesmo, hein, doido. A falta de reação da mulher, eu fiquei sem reação. Esse senhor é uma ladrinha. Ele jogou o TP dele na porta de vocês. Não tô fazendo isso com ele. Ele correu lá pra dentro do negócio, mas jogou o TP aqui atrás. Eu fui destruir o TP dele. Tem vida? Tem vida, Sky? Sem cara. A Astra tá no B, Gai. Gastão um inimigo. Acho que ela deve... A Astra tá aqui, ó. Ela tava dentro do B. Lá, hein? Tem inimigo no ar. Coloca lá, tá no ar. A gente tem que ganhar no ataque mesmo. Tem três duelistas. Bora. Tá, 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 tô TP pra cá. Joga retão, deixa ele correr, que ia ser engraçado pegar as cordas dela. Lá vai, carga. Lá vai, carga. Ai, a Raize avançou meio B. Tem dois. Raize B. 80 não. Aqui, pra nada. Tá, 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 pega um ar. Bícar, então. Tem dois no selo, posso ficar aqui. Ela abriu meio, o lado B. Último jogador vivo. Bike no chão, A. Que que é isso? Hum. Eu errei. Puta, minha nossa. Nervo. Não dá cara aqui, não. Eu vou tentar pegar o Yoro. Já é, já é. Então bora B, que ele pega. Tá ficando aí agora, acho que ela tá no Yoro, não. Ela tá dando a cara? Tá, ela bota a cara, ela se ele corre. Depois dá pra no B. Bora no Xiro. A Raize tá pegando o B, dando cara. Tem um X, tá, tá brilhão. Tá vindo. Olha, eu peguei o Yoro aqui. Esse é um dividido. Ah, é melhor fugir. Tira C, 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 C. Pega o portal aqui, vem pra cá. Oiê, monstro assolta. Inimigo no C. Ai, me ajuda, ajuda, cadê eu? Resta um inimigo. Tem que... Tá aqui, tá aqui. Magistrado. Faleceu. Ele tava vendo pra me matar, né? Cadê eu? Ah, eu espero ir abrir, mas... Uau, lá, 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 lá. Uau, lá, 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 lá. Ainda bem que você tá rapo perto. Bora tocar um revô. Você é empurra do K9. Toda vez que eu estiver aqui no B, não dá pra matar o cara daqui. Lá vai, Carda. Lá vai, Carda. Ó. Tem, tem. Ele eu tô, ele eu tô. Tá comigo. Tá comigo aqui, gente. Aqui tem, aqui tem. Ai, eu abri bem na... A ult acabou bem na frente dela, velho. Eu vi, cara. Nossa, que lubice. Qual coisa vira, rapaziada. Olha, mura. Pô, mas ele já começa a ferrar, né? Instalando granada. Instalando granada expansiva. Tá o doido. Ó, entrou aqui no quadrado. Essa é um inimigo. Tá aqui do lado. Ai, caralho. A lei. Essa aí, não dá cara não que o Joy usa as granadas. Tá subindo, tá subindo aí. Nossa, quase cadê o pula. O recarregando. O Andy, na verdade, né? Rapaz, ela tá atirando pássaros. Tá aqui passando a cara dela. Vai ativar um negocinho lá. Ela foi atirar pássaro. Eu só vi um pássaro na cara dela. Sim, mas não pegou nela, não. Não, não pegou não, porque eu atirei ele lá atrás. Não deu no ar. Se eu ativar a trilha ali, eu estourar, nada. Eu solto aqui o pássaro mesmo pra ver se ele está aí. Qual é de mesmo? Será que eu marco com o bundle? Lá vai fogo! Olha como é que se deita ela. Acho aí de novo. Granada! Inimigo do ar. Tá ligando. Acabou. Vai ser então. Simples. Não sei. Vai, vai, vai. Spike morreu. Peguei Spike no chão. C. Você é louco, cachoeira. Atravessa. Tá comigo. Tá no C, tá no C. Pode virar, pode virar. Pega a base aí. Tem B. Eu não tenho isso. Tem um C, cara. B, é gente que tá. Que bom, ela deu. Spike no chão. B. Pera, vai pegar. Lá vai, Falco. Resta um 30 segundos. Ué. Vai que comigo. Churúver. Implantar logo. Tá aqui, tá aqui. Último jogador. Tá aqui, tu sai. Volto 120 daqui ao jogo. Tá bom, tchau. Última rodada antes da troca. Ai, eu tô apenando demais. Tá um espalhadão, né, velho? Que raiva. Ah, eu tô apenando demais. Ah, eu tô apenando demais. O ar tava limpo, velho. Era pra ter virado pro ar. Eu entrei lá no ar todinho. Cara, tudo que foi isso. Tá bom, tá bom. Vamos tentar atirar, cara. Só corre aqui, molechaco. Dá cara da onde? Dá cara. Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Pegar a orb. Tem ninguém ali mesmo. Tá aqui, a cachoeira. Lá vai ca... 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 Engenheira rodou. Pondinho já foi. Tão dois aqui. Resta um ínimo. Vai plantado. 80 nele, 80. Nos 80, dois cheirinhos. Granada! É, lua, cachoeira. Troca de lado. E agora? O que vai ser? Eu acho. Ah, cara. Vou ficar um A. Como que é? Vou ficar com... Cadê o... Tem muita falta da minha esboca, cara? Não sei se fosse o... Não. Ô, Zeb, sai em botar a cara que eu vou jogar o passo. Eles tem isso. Mas vai ter gente aqui. Já botaram o negócio na A. É, já botaram o negócio na A. É isso, Zeb. Não dá nada! Tem três, pelo menos. Lá vai focar. Inimigo do A. Tem um em cima da pedra aí nessa frente, o... Spike aqui. Spike no chão, A. Tá aí, entraram já. Um aqui, tem um aqui dentro. Essa é um ínimo. Precisaão? Vai dentro. Lá, se cadê o... Tão no meio. Tá aqui, ó. Não tinha ninguém aqui dentro, o cara porra. Nada expansão. Tá aqui o passarinho lá, não pegou ninguém. O cara tava dando duma. Ele veio dois no oitão. Eu sei que eu... Eu gastei... Eu segui três vezes. Retornou o negócio de cegar. Eu tô aqui, indo de novo. É só isso, Zeb. Eu vou cegar se eles abrirem, eu vou cegar o que mete o x. Já ganhou? Já ganhou. Correta a palavra. Vai focar. Tem nada por enquanto. Vão sonho. Cuidado, exito, diabos. Tem B. Vai focar. Tem Raze aqui no B. Alarma, vou eliminar. Trata todo mundo. Spike no chão. Resta um inimigo. Cara, o povo demora demais pra virar, véi. Granada! Show. Que grata dela. Tem armas no chão, viu? Não dá. Eu não vi, não. Mas tudo de armar, eu tô amado. Eu estava. O cara que eu matei, nem chegou a atirar em mim, nem... A gente mudou de lado, como de lado não falo. Tinha um aqui no B, cara. Ele mudou de lado. Tem dois duelistas no mesmo bom. Tem três duelistas. Eu sei, mas a gente tinha que ficar no B. É, também é. Eu acho que a Jett vai morrer. Tem mais dois no ar, isso é certeza, falta um. Tem muito aqui no ar. Tem dois, tem mais dois no ar. Tem um só que eu vi lá embaixo. Ah, tu me entrou na minha frente, eu não vi nada, gente. Ai, eu pinei nela, cacete. Tá bom, levei e orou. Ele estampou minha visão, só vi ele morrendo e morrendo. Vai, B, Jett. Jett zero. Mano, tem que ser. Ah, se tá matando, correndo pro lado, cara. Tem uma que o Joy no final da ar. Eu vi uma que o Joy só na... Bangar aqui na ar. Vai ser a, vai ser a. Quase ser. Já tem aí, já tem a ouça dele. O Joy. Ok, 120 é daqui o Joy. Não, tá bom. Lá vai, foda. Spike plantada. Olha, 80, né? Cê é boa, mano. Esse cara é muito louco. 80 na rei. Último jogador vivo. Manda o clone, manda o clone. O clone. Deixa eu jogar, carai. Vai ter o cara voando, louco. Ai, os caras tão abrindo correndo de lado e me acertando. Só não botar a cara. Deixa o Zé botar a cara agora. Eu boto a cara, os caras vêm de lado e me matam? É só não botar a cara. Cara, mas o cara vem correndo de lado, cara. Ele nem mirou. O Jett, tem que ficar na B, mano. O Jett, tem que ficar no B, né? O Jett, tem que ficar no B, né? O Jett, tem que ficar no B, né? Sai do B e ainda avisar. Vai ter um B. Vai ter um Lufinho, né? Ah, tá no A. Qual o Jett? O Jett não tá pronta. Bloqueando o Vizinho. Jett, vai me ter. Spike no chão, lado atacando. Jett, eu vou me ter. O Jett, eu vou me ter. Foi pro... Eu tava indo no B. Último jogador vivo. Tá c, tá c, tá c. Os dois. Achou. Ele vai estar atrás aí. Vai estar atrás aí, vai estar atrás. Está aí. Eu acho que ele vai otar. Quem é o próximo? Na hora que ele for aparecer, você usa o passarinho. Não se banga. Vai, faltou. Certo, 30 segundos. Passa. Valeu. Ai, vou fazer eco, topo. Fazer um eco, fazer um eco também. Eu vou forçar que eu vou matar dois. O meu de alguém. Depois eu vou forçar. Granada! E eu tava no meio. Tem a... Tá me seguindo, velho. Resta um ínimo. Resta um ínimo. Match point. Ganhei ainda uma arma. Tava cega ainda, velho. Matei ele cega. Como é que você amassa os caras aqui? É aqui. É aqui. Pra nada. Vocês são divididos. Ah, que porra de gente maldita. Tô abro com você. Morre pra... É tudo aqui. Lá vai fogo! Puta aí. Spike no chão. Vai precisar não. Vai precisar não. Vai precisar não. É a última, né? Tá aqui. Boa. Nossa senhora. Vitória nos defensoros. Show, show, show. Jovei, mano. Tchau, tchau. 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 Tchau.